Mas enfim, aproveitar que o Paulo apareceu aqui na tela, nós vamos chamar ele agora porque ali também na região de Sinop teve um acidente gravíssimo envolvendo a carreta e o ônibus. No ônibus tinha inclusive passageiros e o estrago foi grande, mas graças a Deus que apenas um susto e danos materiais. Paulo Rivas é com você. BR-163, quilômetro 816, um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado. Segundo a PRF, este caminhão fez o retorno para entrar no posto de gasolina da Empasa e segundo o motorista, ele acabou não vendo o ônibus e os dois acabaram se chocando. A gente observa nas imagens a destruição que ficou a lateral do caminhão e a lateral do ônibus. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima do ônibus. A equipe da Rota do Oeste já esteve no local, prestou socorro aqui. Segundo informações, somente o motorista ficou com algumas escoriações, mas nada grave. A gente pode observar aqui como ficou a batida. Existe muito vidro e muito óleo no chão. A gabine ficou bastante amassada. A lateral do ônibus também ficou bastante destruída. É possível ver todo o seu interior. A gente observa que se o ônibus tivesse o compartimento de baixo, ele teria sofrido danos maiores e possivelmente teria algum ferido. Observamos nas imagens que o caminhão está em formato de L aqui no meio da pista. Vocês observam também o trânsito que tem ao fundo. Para chegar nesta localidade, nossa equipe de reportagem teve uma grande dificuldade. A Rota do Oeste está no método siga e pare, ou seja, eles deixam apenas um lado da pista seguir para que o outro possa passar, para que o trânsito de forma lenta possa ser conduzido. A gente ainda não tem informação sobre quanto tempo o caminhão vai ficar na pista esperando o guincho, mas as primeiras informações são de que a equipe da PRF da Rota do Oeste já estão trabalhando para que o trânsito, assim, aos poucos, possa continuar. Legenda Adriana Zanotto